Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real O pau com teus lábios, tira o mundo, se parece todo sobrenatural Se existe, eu vou me entregar, uma noite que jamais vai esquecer Se existe, eu vou me entregar FDMM, não me lembro, mas não aparece que não Carro mais noito tempo que eu não sei que é amar O que é linda leva Carro mais noito tempo que eu não sei que é amar O que é linda se deriva Carro mais noito tempo que eu não sei que é amar O que é linda leva Carro mais noito tempo que eu não sei que é amar O Minha linda Siderela É o seu livro que eu tô cantando É o DVD-MM, ligado mais pra esse mundo Tudo parecia, mas não era um sonho Eu diria real Uma com Deus sábios, tira o mundo Se parece, tudo só me vai chorar Você existe, eu vou me entregar Uma, dois, que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar O DVD-MM, ligado mais pra esse mundo Há mais muito tempo que eu não sei quer amar O Minha linda leva Há mais muito tempo que eu não sei quer amar O Minha linda Siderela Há mais muito tempo que eu não sei quer amar O Minha linda leva Há mais muito tempo que eu não sei quer amar O Minha linda Siderela É o famí que tá tocando É o DVD-MM, ligado mais pra guarda esse nome I ain't never gonna shut you out Everywhere I'm looking out I'm surrounded by your embrace Baby, I can see your hope I know you're my favorite What I'm looking out For everything I need and more You're spreading all over your legs É o Samir que tá tocando É o David-MM, ligado mais pra guarda esse nome O que é isso? É o Samik Kadokan É o David M.M, tá ligado? Mas não sei o que é, mas não sei o que faz É o Samir que tá trocando É o BFDMM Tá ligado? Fala pra esse nome Fala pra esse nome Fala pra esse nome Fala pra esse nome